Salve galera, acabou de sair o modo zumbi gente, só que é o seguinte, esse modo ele acabou de sair primeiro lá fora né E ele vai chegar pra gente, então como já saiu lá fora, tem gente jogando e gravaram inclusive Pra gente a questão de hoje, amanhã sair Era pra sair dia 31, mas a galera enrola até não querer mais pra chegar pra gente pra variar E a prova disso gente, eu vou deixar nos comentários, no link dos comentários vai ter o meu comentário fixado E vai ter o link desse canal no Youtube jogando esse modo zumbi que já saiu pra eles lá E aí vocês dão uma olhada gente, nossa tá insano É que eu só não posso gravar né, porque ele beirou lá fora primeiro né, não tem nem como Mas vou deixar o link pra vocês gente, como prova Tem canal aí falando, é não vai sair o modo, que não sei o que tem lá Galera nem pesquisa meu, posta qualquer coisa aí pra vocês Mas eu não, pesquisei e vi lá, eu falei o que? A gringa tá jogando já, modo zumbi? Não Vai sair pra gente? Beleza, deixa eu deixar o link pra galera ver isso aí Entendeu? Tá fazendo notícia aí, como sempre aí, pra tentar ajudar todo mundo galera Então, vá nos comentários, vê lá o meu comentário fixado, vê o link, clica Vocês vão ver os caras jogando lá fora, e tá insano galera Quem curtir gente, deixa um like aí, se inscreve no canal pra ajudar Afinal né, todo canal deve tudo graças aos inscritos Então, mesmo canal sendo pequeno, eu respondo todo mundo, tento ajudar todo mundo E vou criar um grupo no WhatsApp hein gente Do Call of Duty Mobile aí, pra gente poder se ajudar todo mundo E vou adicionar todo mundo aí, pra gente se ajudar aí Vamos virar uma comunidade numa história aí, tá? A partir do dia 6, vai ter um grupo no WhatsApp aí Pra galera que quiser participar, tá? Então, vamos que vamos gente, tá aí a foto E segue o link abaixo pra vocês poderem entrar e verificar Ótimo final de semana pra todo mundo galerinha Vamos que vamos, é nóis!